E aí galera, beleza? Boa nesta no Gamer em mais um vídeo. Hoje vamos testar o demo da FIFA 16 CUP. Vamos ver como que tá. O jogo foi lançado ontem, dia 8, mais ou menos. Vai sair a PSN brasileira hoje. Já saiu dia 9, às 9 da manhã pra baixar. Mas vamos lá. Vamos ver como que tá o jogo. Testamos esse dia do demo do PES, tá? Muito bom. Vamos ver o do FIFA se melhorou, se continuou a mesma coisa. Aparentemente tá. O Messi parece que tá meio viasgo ali, né? Mas vamos lá. Vamos ver a apresentação. Mistoso, Santiago Bernabeu, Real Madrid e Barcelona. Vamos ver como que tá a abertura. Narração em inglês, como sempre. Vamos o narrador. Bicho feio, Martins e Alan Smith. Informe novo do Barça já, na lista horizontal. Paraferde de olho, ó. Mostra os dois melhores jogadores de cada time. Nada de nenhuma surpresa, né? Olha lá o menino Ronaldo. E o menino Messi, ó. Olha o trio MSN dele. Aqui na entrada não mudou nada. Mostra os reservas, normal. Aparentemente tá igual do FIFA 15. Estádio. O gráfico do estádio da torcida não deu uma melhoradinha. Podia ter dado um pouco uma melhorada básica, né? Tá a mesma coisa também. Ah, tá sempre a mesma comemoraçãozinha. Mas vamos lá, ó. Mas vamos lá, ó. Tire o MSN. Vamos pular essa parte aqui. Peraí. Deixa eu mudar aqui meu controle. Opção de personalizar controle. Não, treinador, não. Treinador, FIFA, não. Bolas aéreas. Assistência na troca automática nenhuma. Assistência na força do passe. Não, não. Não, não. Aqui. Enfiada de bola normal. Cruzamento não aqui, muda. O pick muda com o R1. Aqui tá certo. Aqui troca também. Isso. E aqui troca também. E aqui. Peraí. Deixa eu ficar escagado, hein? Então chute. Cruzamento tá. Tá certo. E aqui, ó. O pick tá errado, ó. Aqui é ataque e defeito. Apertando o gole tá errado. Carrinho ou bolinha, tá certo. Quadrado puxar isso aí, tá certo. Pique tá certo. Isso. Pronto. Configuração. Configuração temporária. Aí. Vambora. Ó, o menu tá mais leve. Parece limpo. Um azul bem clarinho, tipo um cinza. Vai, vai. Eu não sei que nível que tá esse jogo. Vamos. Pega. Deixa esses caras folgarem, não. Boa. Falaram que a narração do Fico vai tá com mais... Falando mais coisas. Boa, Marcelo. Boa. Ronaldo. Ó o Beiro. Ó o goleiro adiantado. Ó o goleiro adiantado. Opa. Ó o Juizão. Esse é pênalti, hein. Ó o cara deu uma dividida ali. O controle tremeu. Legal. Eu senti o impacto da jogada agora. Ó o lançamento. Faz Ronaldo. Ronaldo. Eish. Tá uma bicha, hein, Ronaldo. Eu queria ser o Barcelona também, né. Tá de brincadeira esse é o Madrid. Não gosto do é o Madrid. Então, vamos cá. É, aparentemente tá num nível fácil. Os carinha tá... Passando fácil demais, cara a cara. Cruzamento. Vamos. Aparentemente o jogo deu uma boa diminuída na velocidade dele. Antes era mais rápido. Bom, uma boa diminuída. A bola também tá mais devagar. Calma. Vai tocar na bola. Cruzamento. Será cruzamento tá fácil fazer gol de novo? Nunca fui bom de fazer gol de cabeça. Mas no FIFA 14 era só cruzar que era gol. Aí no 15 arrumaram. Tomara que no 16 não esteja a mesma coisa. Ó o Diego Rodrigues. Calma. Aí tá vendo aí. Opa. Pênalti. Aí é pênalti aí. Piquet deu no meio, filho. Não, não adianta reclamar não, Piquet. Olha aí. Olha lá. Girei. Ó, deu a tamanca, ó. Olha lá. Pênalti, claro, filho. Quem vai bater é o senhor Ronaldo. Um, dois. Tá lá. Pegou. As comemorações às mesas? É. Tá morto. Ó o testegue. Não conseguiu pegar. Tá, galera. O gráfico, assim, não melhorou muito. Pra mim. Olhando o primeiro jogo, o primeiro teste aqui agora. Tá a mesma coisa. Tá no nível fácil. Aparentemente, né? Porque os caras da máquina não tá marcando. Então não dá pra você saber se a inteligência artificial mudou muito. Se isso tá bem, bem melhor. Se sua zaga vai tá mais esperta. Não vai ter aqueles erro, besta. Opa. Ó o gol. Uia. É. Primeiro, os caras tá chutando forte. O plus que chutou forte. Só acostumar com a velocidade desse, desse FIFA aqui agora. Porque tá... Ó, como que tá lento. Parece que o carinha demora pra... Pra dar o pique pra corregar. Aí depois que embala, vai embora. Aí vai embora. Aí rolou pra trás. Toma. Benzema. É, galera. Esse não vai nem... Nem comemorar muito. Porque tá muito fácil. É só o teste mesmo. O jogo tá... Tá bom. Gostei. É só acostumar com a velocidade mesmo. Ó. Não tinha nem como o goleiro pegar. Ó o tapa no canto. Legal. Legal. Depois vai ser... Quando vim, ó. Deixa eu ver se tem como colocar alguma coisa aqui. Opções. Configuração de jogo. Câmera de jogador. Aqui é câmera. Aqui é visual. Áudio. Personalização. Não. Não tem como mudar. Aí tem como colocar a velocidade da câmera. Balanço do... Hã... Padrão, padrão... É... Não tem como aumentar... Não tem como aumentar a velocidade do... O que tem aqui de nada. Aqui é proteger a bola R2. Não tem nada. Aqui não tem nada. Apermoração, finta, calibragem de vídeo, escolher lado, pers... Vamos pro outro lado agora. Agora vai ser o Barcelona. Vamos jogar um pouquinho com cada time. Vamos jogar um pouquinho com cada time. Agora aí, gente. Opa. Vamos só. Dormindo. Não tem como... Eita. Vamos. Pegou até eles têm. Esse tamanhozinho de gente de cabelo. Olha. Olha o Baelow. Primeiro parece o... Jiraiya. Esse cabelinho dele de bicha. Acelerar é o jogo. Se não passou, acerto o hacktick. Opa. Vamos. Cadê? Aqui. Vai, peraí. Opa. Deixa o Ronaldo vir, não. O Fico podia melhorar o gráfico... Quando a bola... A câmera não tá tão perto. Você não consegue... Ver quem que é os carinha. Atirando um ou outro. Você consegue... Ver pelo jeito de correr. Aí nem mais. Dá o facão pra dentro. Aí deu certo ainda. Fala pra trás. Fala... Chutou. Travou. Pelo pé você consegue ver de longe. Quem que é o carinha. Pelo... Pelo gráfico. Esse é o nosso primeiro tempo. 2x0 Real Madrid. Vamos continuar aqui. Que não precisa mexer em nada. Vamos tentar pelo menos empatar. Esse jogo. Aí. Tomou. Boa. Boa, Suárez. Vai, Neymar. Cortou. Bateu. Colasso, Neymar. Que que é isso, moleque. Essa foi bonita, filho. Menino Neymar. Taca tatuagem no pescoço. Ó. Veio. Cortou pra dentro. E só chapou no canto. Sem chance. O Neymar. Pelo que eu tava vendo na habilidade. Dos vídeos que o FIFA foi liberando. Ele é o único cara que. Tem a qualidade de chutar com a perna ruim. Cinco estrelas. Então vai ser um. Você pode cortar tranquilo pro outro lado. Que ele vai acertar o gol também. Isso é bom. Pra quem gosta de jogar com ele. Na verdade eu gosto. Eu não gosto de muito carinha muito forte. Eu gosto de carinha mais. O louco. Mais rápido. Meu time sempre no time, meio time. Sempre é um ataque rápido. Sem força. Então. Opa. Jogar de saiada. Tira. Boa. Deistag. Pressão. Cinco defesas. Navas não fez nenhuma ainda. Coitado. Tira. Sobe. Vai Alba. Arma contra-ataque Alba. Sai na velocidade. Marcelo sai no contra-ataque. Sai daí. Vamos. Ó. Passando lá. O Livre lá em cima. Passou lá em cima. Ih. Muito forte. Muito forte Alba. Aparentemente. Também eu tava. Percebendo aí. Na. Na instania dos jogadores. Em cima da. Barrinha em cima do nome. Os carinha tão cansando mais rápido. No pick. Antes de demorar um pouco mais. Isso também é. É bom. Que agora você não vai poder ficar correndo. Desde o começo com o jogador só. Senão ele já. Vai chegar no meio do jogo. Já não vai tá aguentando mais. E antes os caras já tava com carinha só. De sair de brilhante o seu time inteiro. Vamos. Tico boa. De sair de brilhante o time inteiro. O jogo inteiro. E não. Carinha dele pressa que não cansava nunca. Então agora não vai ter mais essa não. Vai Neymar. Vai. Pega. 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 A máquina tá mais. Mais cautelosa. Agora pra não perder a bola. Mas acabou perdendo. Neymar. Vai Neymar. Acelera. Vamos ver se o citador não tá fazendo gol no canto do goleiro. Tá. Ainda faz. Ainda faz o gol no canto do goleiro. Isso é bom também. Que muita gente faz. Não é só aquele negócio de chutar no canto de baixo e faz o gol. Nem chutou tão forte. Abateu só firme no canto. Vamos ver o replay que foi falha do goleiro. Não foi não. Passou rápido. Neymar. O Neymar. As forças dele estão mais fracas do que o Hazard. Overhaul do Neymar 88. O Hazard 89. Eu não sei onde que o FIFA tem isso na cabeça. Falar que o Hazard é melhor que o Neymar. Colou pra trás. Olha o gol. A tique. Virou. Na minha opinião, o Neymar tinha que ser o terceiro melhor jogador. Junto com o Suárez. Olha o Pepe. O que que o Pepe fez? O Pepe deitou na bola, mas não pegou. Ei, Pepe. O Navas tentou, não conseguiu chegar. Já viramos o jogo. Fiz cinco gols no jogo. Dois pra um lado, três pontos. Vamos. Mas aí colocaram o Neymar o mais fraco que o Hazard. Mas isso aí é... O FIFA que escolhe, não é a gente, né? Então... Na minha opinião, isso aí tinha que ter como... Uma votação. Porque... Porque a temporada do Neymar, esse ano, foi fora de série. Ganhou tudo que podia. E o... O Hazard, a única coisa que ganhou, foi o campeonato inglês. Aí, pode falar... Ah, mas ele foi protagonista, o Hazard. Mas... Considai ser protagonista do time do Messi. Isso aí é sacanagem. O Neymar foi artilheiro da Champions League. Artilheiro da Copa do Rei. Então... Na minha opinião, daria pro Neymar ser o... O terceiro melhor jogador. Só não seria o segundo, porque o Cristiano Ronaldo ainda até... É melhor que ele ainda. Vai, corre, Filipe. Tiquei. Vou dar um gol pro Messi. Vai, Messi. Cortou. Messi não vai ser faminha, não. Gostou de jogar. O jogo... Chegou ao final. Aqui, ganhei de 3x2. Soguei meio tempo a cada lado. Graficamente, não mudou muita coisa. Espero que algumas funções... Inteligência artificial da máquina... Têm melhorado, algumas falhas, algum do bug. Aquele bug do meio de campo, tomara que tenha melhorado. Caraca, solta a bola e ele sai fazendo gol. Mas... Tino Arnold, o jogo tá bom. Tá mais lento. Não tava aquela correria, o cara tá tá bola e ele sai correndo com todo mundo. Mas, aparentemente, o jogo tá legal. Tá gostoso de jogar mesmo. Gostei. Vou ficar com ele ainda. Não vou me catar o PES, não. Então, galera. Foi isso. Um vídeo teste. Primeiro jogo de FIFA. Agora, vou ver outros modos. Vou fazer um vídeo. O Cristiano Ronaldo bateu. Acha. Foi mal, destaque. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Que vai ter muito mais. Vai ter uma série de FIFA quando lançar. O dia 20 que lança. Final desse mês, já. Falta 15 dias. 10, 14 dias pra lançar. E a gente vai fazer uma bastante série. Ultimate Team. Modo carreira. Todas as coisas. Beleza?